Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Tomaram posse, agora há pouco, os novos ministros da Justiça, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União. O repórter João Pedro Neto acompanhou a cerimônia no Palácio do Planalto e de lá tem mais informações. João, a presidenta deu posse aos novos ministros e falou da importância do trabalho deles para o governo, não é? É isso mesmo, Jaime, boa tarde para você. Bom, as nomeações dos novos ministros já haviam sido publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira e, então, agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff empossou os novos ministros aqui no Palácio do Planalto. Tomaram posse, então, o Wellington César Lima e Silva como novo ministro da Justiça, o advogado-geral da União José Eduardo Cardoso, que deixou a pasta da Justiça e assumiu a AGU no lugar de Luiz Inácio Adams, que pediu o desligamento por motivos pessoais. Na Controladoria Geral da União foi empossado Luiz Navarro Brito. Em seu discurso durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que os três ministros são profissionais da área de direito, da área jurídica e tem larga experiência nesse ramo. Ela lembrou que as iniciativas dessas pastas, tanto da Justiça, da AGU e da Controladoria Geral da União, são pautadas pelo fortalecimento das ações de Estado. Dilma destacou, por exemplo, que o novo ministro da Justiça vai ter o papel de dar continuidade às ações que são consideradas importantes em áreas importantes para o governo, como, por exemplo, a proteção aos direitos do consumidor, a questão da segurança nas fronteiras, questões indígenas e de imigração, o combate à corrupção e lembrou também uma prioridade para este ano, que é a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro este ano. Sobre a Controladoria Geral da União, Dilma Rousseff lembrou o papel do órgão de zelar pela transparência, pelo cumprimento das normas e pelo combate à corrupção, que, segundo ela, é e continua sendo uma prioridade de seu governo e vai continuar acontecendo. Dilma Rousseff lembrou também que o novo ministro da CGU, que vai ficar à frente da Controladoria Geral da União, vai ter um papel importante de dar continuidade aos acordos de leniência. O novo ministro da CGU terá ainda como sua responsabilidade os acordos de leniência com empresas que passam por processos de investigação. Queremos que os responsáveis pelos atos ilícitos respondam pelos seus crimes, mas que as empresas continuem existindo e gerando renda e empregos no Brasil. Penalizar responsáveis não significa destruir empresas. Por isso, devemos buscar e garantir a reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, mas sem destruir empresas ou fragilizar a economia. E logo após a posse dos ministros, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Esporte, Jorge Hilton, receberam atletas das seleções feminina e masculina de ginástica artística. O encontro contou com a presença dos ginastas que representaram o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Glasgow, na Escócia, no ano passado. No Mundial, a mais importante competição do calendário internacional, depois dos Jogos Olímpicos, a equipe masculina brasileira assegurou uma inédita classificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E duas novas instalações esportivas para os Jogos do Rio de Janeiro foram inauguradas ontem. A Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro. O governo federal investiu mais de 142 milhões de reais nas estruturas. Nos locais vão ser disputadas sete modalidades, olímpicas e paralímpicas. A Arena da Juventude é um dos legados dos Jogos para o Brasil. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a Arena da Juventude vai receber as disputas do basquetebol feminino, esgrima, provas do pentáculo moderno e esgrima em cadeira de rodas. Mas é uma arena multiuso, que para essa população desse entorno, não só vai servir para o esporte, e aqui nós estamos falando todas as modalidades indoor, então todos os jogos coletivos, todas as lutas, tudo isso pode ser sediado nessa arena, como também uma opção cultural, uma opção para outras atividades de lazer dessa comunidade, que não tem no raio de muitos quilômetros nenhum equipamento próximo. A outra instalação é o Estádio de Deodoro, que fica ao lado da Arena da Juventude. O Estádio de Deodoro é uma instalação temporária, montada justamente para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, e vai receber as modalidades do rugby, do combinado hipismo do pentáculo moderno e também o futebol de sete. Aqui cabem cerca de 20 mil espectadores. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vai limitar em quase 14 bilhões de reais o valor a ser usado pelos ministérios para despesas administrativas este ano, como gastos com diárias e passagens, veículos e serviços de limpeza. O objetivo é reduzir os gastos e garantir ações prioritárias do governo, como o enfrentamento ao zika vírus e das demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Também estão mantidos os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, como esses cortes se referem a despesas de custeio voltadas para a manutenção do funcionamento do governo, os programas sociais não vão ser afetados. Uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff permite aumentar a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Antes, as empresas aéreas brasileiras só podiam ter no máximo 20% de participação de capital estrangeiro. Com a medida provisória, esse limite sobe para 49%, uma forma de aumentar a capacidade das empresas aéreas e expandir as ofertas para o consumidor. É um setor muito intensivo em capital. Nós temos feito grandes investimentos nos aeroportos e temos que possibilitar também que as empresas aéreas façam seus investimentos. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a expectativa é que as novas regras possam influenciar no valor das passagens aéreas. Quando você tem aumento de concorrência, quando você tem aumento de investimento, isso leva a uma queda de preço e é um benefício ao passageiro brasileiro. A medida prevê também a possibilidade de que estrangeiros detenham 100% de capital de participação em uma empresa aérea brasileira. Mas para isso, será preciso que seja respeitada a regra da reciprocidade, ou seja, que o país desse investidor estrangeiro também permita 100% de participação de capital brasileiro. Em resumo, qualquer estrangeiro pode ter até 49%. Se o Brasil possuir algum acordo específico com outro país aumentando esse limite para 60%, 70%, 80%, 90% ou 100%, isso também será concedido pelo Brasil. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.